com a verdade. Muita coisa que você tá falando não corresponde com a verdade. Não corresponde. Tu estás a dizer que o Pablo é, não é, não faz. Você é da onde? Você não é do HDA. O Pablo é da onde? É dos HDA. Por que você tá atacando sem o Pablo? Não tô entendendo. Estás a mencionar o nome da Denise. Estás a falar muita coisa, pai. Não faz isso. Tem que ter cuidado. Tem que se concentrar, mano. Se concentra um bocadinho. Nós estamos aqui, estamos a observar tudo. Vou começar já a me pronunciar nos próximos dias. Porque não tô a ver verdade. Eu tô a ver, pelo que eu tô a ver, vê se que é algo aí. Aqui não tá só falar de assunto da HDA e da Lameda, jovem. Não vem aqui fazer comentário desnecessário aqui na minha live. Se chegou agora, ouve. Não vem falar lixo. Eu tenho que me meter porque eu sou fazedora de live. Estás a perceber? E são assuntos, são acusações muito graves que estão a ser feitas. Pelo Pablo. Estás a entender? Pablo é da onde? Pablo é da Zengombota. HDA é o quê? O que vocês pensam? Quer dizer, você pensa que a pessoa só tem que chegar e abrir a boca só do HDA. Não. Não, 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 não. Tem que se explicar bem. Tá fazendo muitas acusações da SIC, da DENICA. Tá parecendo uma pessoa que tá desorientada. E isso não tá a cheirar bem. Nós vamos nos levantar. Nós vamos atacar no caso. Porque aí tá parecendo, estás a ver, tipo, duas revais. Estás a ver? Ou tipo, mambo, de duas amigas, duas comadres que se zangaram e outra quer estender o outro. Não. Não faz isso. Quer dizer, você quer mostrar que o Pablo é mau, é assassino, é assado, cozido. Você é o bom. Hã? Você é o bom. Você é o bom. Você é o bom. Não faz isso, mano. Se concentra. Porque eu tinto a ver pontos aí, não tinto a ver muito ponto. Meuri, sair a ler e saber que os comentaristas escrevem, não está a dizer que você está a se meter. Meuri, saída. Minha irmã, escreve ainda bem, para depois você vir me corrigir. Faz favor. Saída ou sábia? Saiba. Gê, mano, vem já no privado. Vamos já conversar. Vamos conversar. Deixa a sua saída aqui. Vem já no privado. Nós vamos conversar, meu irmão. Quer falar mesmo muito contigo. É muito mesmo, mano. É importante. Porque, pá, o jovem está a se contradizer. Você nota que ele está a se contradizer. Está a se contradizer muito. E, ah, dei conta, Gê. Como eu estou na live daqui... Vou já fechar e vou vir já para nós conversar. E, mano, tem assunto muito importante para falar contigo. É do teu interesse. Estão a entender? Porque ele está a vir fazer umas afirmações ao público. À sociedade. Mas vocês notam que ele está a se contradizer. Boa noite ou bom dia. Bom dia. É complicado. Eu não vou receber alguém que entra na minha live sem dar cara. Estamos a falar de um assunto que é da sociedade, que é bastante importante. Não quer dar cara e fica calado. Desculpa, não. Está a se contradizer? Não estamos a perceber bem. Está a se contradizer? Minha irmã, eu não quero saber se tem muitos da polícia, senhores do governo, mana. Não quero saber. Você também está a fazer afirmação. Você não estava lá. Por que assim? Vão me dizer uma coisa. É tipo, estás a ver o roto a querer criticar o rasgado. É complicado. Por isso é que, num lado, tem que só vir os dois lados. Você é o inocente. Queres aqui afirmar o... Quer dizer, tu queres mostrar diante da sociedade que o Pablo não preste. Esse assassino é mau. E você é o certo. O Pablo é assassino, mas está em Angola, não fugiu. Está a entender? E você fugiu. Então, mano, tem que se explicar bem. Nós estamos a tu observar, mas estamos a preparar bíblias. Vamos vir. Estamos a vir. Estamos a vir. Porque andamos muito tempo calados. Agora, esse assunto... Esse assunto nos interessa. Estamos a vir. Como explicar? Onde você viu, vai lá pedir explicação, mano. Onde você viu, vai lá pedir explicação. Se viste na Espanha, vai lá na Espanha pedir explicação. Porque é complicado. Nós estamos aqui diante da sociedade. Eu estou aqui a falar convosco. Eu, para estar a fazer afirmações, acusar alguém, denegrir a imagem de alguém, diante ao público. Eu tenho que explicar o porquê que eu estou a fazer isso. Estás a perceber? Eu tenho que explicar que se passa isso, isso, isso. Vocês têm que saber, não, porra. Ou a minha olhe tem rixa. Ou não aconteceu aquilo. Agora, não estamos a entender. E vocês notam que o jovem está um pouco perturbado. Fala coisa com coisa. Não estamos a entender nada, pai. Não estamos mesmo a entender nada. E é extremamente complicado isso. Está a entender? Porque, assim, todos nós temos família. Todos nós temos filhos. E não estamos a entender nada. Mirma, pega essa tua pergunta. Vai para a TPA ou vai para a rádio. Ou a pessoa que você viu, que te explicou, que entrou no navio de droga. Tenta perguntar nessa pessoa. Isso eu não sei. E quando eu me enterar do assunto, vou abrir a boca. E a Mirma? E, ah, não dá. Porque, assim, porque não estamos a ver provas. Não estamos a ver provas com o Ternente. Porque, assim, um exemplo. Eu vou vir aqui, né? Eu vou vir aqui, vou falar, a Anusca vendeu robô, porra, mostra a prova. E ele está a falar coisa com coisa. Não estamos a perceber nada. Isso me dá a entender. Que ele quer usar, quer sujar a imagem do Pablo. Ou você não quer aceitar que o Pablo está a comandar os HDA. Ou você queria estar na posição do Pablo. Porque nós não estamos a entender, mano. Não estamos a entender nada, pai. E estamos aqui na BEC, mas estamos a observar tudo. E quando você quer se meter com os delta, não vai prestar. Está vendo, irmão? Não vai prestar. Porque você está a fazer acusações e não estamos a ver prova. Você está a envolver chefes da polícia. Você está a envolver o Ministério do Interior. Está a perceber? Você está a envolver testes, ministros. E nós não estamos a perceber o que você quer falar. Porque nós não estamos a entender. Você só está a falar... Nós não estamos a entender. Não estamos a ver provas. E não estamos... A sociedade está a pedir provas. concreta. E você não está a nos dar. Quero dizer, você só está a vir já sujar a imagem do Pablo. Sujar também não. Não vai lhe sujar. Estás a ver? Você... Quer dizer, o teu prato preferido nessa matéria e eu estou a ver que é o Pablo. Mano, estás a dizer que o Pablo nem ninguém nos HDA não fez nada. Mas o Pablo já fez muito. O Pablo é alguém nos HDA, mano. A Engombota sabe quem é o Pablo. Os das Engombota. Maculússos, os das Engombota. Mayanga, o Valade, que na X. Sabem. Então, mano, tem que ter cuidado. Tem que falar mesmo. Fala com prova. Nós queremos prova. Nós queremos alguém que vem e nos dá mesmo provas. Concreta. É isso que nós queremos. Nós não estamos a ver isso de ti. Não estamos a ver isso de ti, mano. Você vai querer levar pessoas no barco. Isso não vai prestar. Não vai prestar, mano. Tem que ter calma. Tenha calma, se concentra e vem falar na mídia. Porque não estamos a perceber nada. E há porque não estamos a entender, não estamos a entender por que isso com o Pablo. Porque se vocês se focarem na matéria, além dele estar a envolver o pessoal da polícia, o Ministério do Interior, não é? E mais pessoas, ele foca-se mais no Pablo. Então, isso me dá a entender que, epa, estás a perceber? isso me dá a entender que, tipo, observem só bem o que ele está a dizer. Ele foca-se mais no Pablo. Isso dá a entender que aí tem um ranço dele para com o Pablo. E o pessoal não gosta disso, gosta de provas. Estás a ver? Você vem na internet e vem dizer que o fulano roubou. Tens prova. Não tenho prova. Está aqui os vídeos, está aqui a foto. Estás a perceber? E você não está a nos dar isso. Não estás a nos dar isso. Nós queremos palavras certas com orientação de verdade. Porque, porra, é notório. Tu estás a falar coisa concorda, estás a se contradizer. Agora, você diz dois anos, depois diz um ano, depois diz três malas, depois diz duas malas. Não estamos a entender o que você está a falar, mano. Não estamos a entender mesmo. Não estamos a entender mesmo. podes opinar, minha irmã, mas esse assunto de droga da Espanha, estou fora disso. Quando eu me inteirar bem, se tiver que falar, vou falar, porque eu falo. Quando é assunto da sociedade, eu falo. Isso de droga, o mundo todo já sabe que esses assuntos de droga existem envolvências de muita gente. e não seria eu, Melri, estar a falar. Eu, para estar a falar de um assunto do gênero, eu tenho que estar bem dentro do assunto. Tenho que ter chuchuta suficiente para falar disso. Eu não tenho embora chuchuta suficiente para falar dessa cena, minha irmã. Porque aí tem caixa grande. Aí mesmo, como você disse, como é que sai da Espanha e entra? É porque tem mesmo aí mambo grande. Eu só estou aqui a falar para o Mano, porque nós não estamos a perceber o que ele está a dizer. Não estamos a perceber. Não estamos a perceber o que ele está a dizer. E um conselho que eu vou dar para esse jovem Cacumuna. Eu não falo com Cacumuna, mas Cacumuna, vou dar um conselho. Eu não falo contigo, te bloqueio nas minhas redes porque você tem faltado muito respeito à minha pessoa e eu ainda não te respondi, Cacumuna. Eu estou a te preparar para te responder com fotos e vídeos. Me aguarda. Vou te dar um conselho. Tens a tua página, queres falar de todo mundo, queres ofender todas as mulheres que você ataca, não se mete nesse mambo com o Pablo. Não se mete com o Pablo, Cacumuna. Faz o tom mambo, não se mete com o Pablo dos HD, não se mete, não vai prestar. Não se mete mesmo. Não ofende como você anda a ofender, mas um conselho que eu te dou, não se mete com o Pablo. Não se mete. Não vai prestar. Não vai prestar. É um conselho que eu estou a te dar. pausa, mano, pausa. Se foca no tus mambo. Estás a se meter num assunto que você não vai aguentar o bagulho, mano. Não brinca. E, mano, quando eu tiver que ver ao público falar algo que aconteceu, se concentra primeiro. Fica sério, se concentra e vem com factos, vem com argumentos, vem com provas, porque o povo não é burro. a sociedade hoje em dia a mente está aberta. Estás a perceber? Seu Mira, vai para a puta que te pariu, deixa eu te bloquear a sua vaca de merda. A sociedade está a vir com tudo. Tudo. Está a vir com tudo. Você, Cassumuna, já me faltou muito respeito, já me ofendeu, aleijada, Nambuco, e você esqueceu que eu sou uma das pessoas que já te dei muito apoio. Essa tua página que tem interesse em mil seguidores, quando te bloquearam aquela tua página, essa página, os que tem interesse em mil seguidores, quem começou a fazer a publicidade da tua página fui eu. Todo mundo te abandonou. Eu meti para as pessoas seguirem, mas mesmo assim, você me falta respeito nas redes sociais, me chama de Nambuco. Eu tenho vídeos teus, Cassumuna, eu estou a te preparar uma. Estou já te avisar, Cassumuna. Não pensa que eu estou calhada porque tenho medo de ti, não, porque você é um homem que não tem escolhão suficiente para se meter com homens, só se mete com meninas, só queres ofender as mulheres, queres faltar respeito nas mulheres. Eu, se fosse você, se enquadrava no meio dos homens, homem que é homem que tem pila, se mete com os homens, não com as mulheres. Mas você, como quer se meter com a mulher, eu vou te mostrar que eu tenho cona. Vou te mostrar que a Cassumuna que eu tenho cona. O que é teu, está guardado. Mas cuidado se meter com o Pablo. Porque você, as asas estão a sair muito. Muito cuidado, mano. Não se mete com o Pablo porque até o Pablo não é da tua confiança, não é da tua zandácia, não te conhece. O mano aí que está ali fazendo entrevista, o mano nota-se que não tem condições. O mano está a falar coisa com coisa. Não é verdade, minha irmã. Eu nunca lhe faltei respeito nas redes sociais e vocês sabem. Me chama da Lejada, me chama de Embuco, chama nome porque ele quer seguir bala da amiga dele, Nete, quer proteger, quer lamber o cu da Nete, se proteger pendurando nela e me chamar nome. Mas você, Cassumuna, o que é teu está guardado? Estamos aqui na luta do raço e vou te dizer uma coisa. Eu já estou legal, você não está legal, você é indocumentado, você não tem documento. Eu estou a te preparar uma, vou te cair aí na Inglaterra, Cassumuna. Já tenho todos os vídeos teus você a fazer bullying comigo. Você vai rir. E isso que você está se meter também com o Pablo, vai se dar male. Vai se dar mesmo male, não brinca com os agadés, vai mesmo se dar. Essa tua boca vai acabar porque você vem diante da sociedade. está a vir diante da sociedade e está a vir falar lixos, está a vir fazer acusações com aquele outro jovem que não está a falar coisas de concreto, está a falar ali a uma, a duas. A sociedade está a dar conta que aquele jovem não tem condições. Aquele jovem precisa de um psicólogo, precisa de um atendimento. Está entendendo? Mas você como quer se sair jornalista diante da internet que falta respeito às mulheres, falta respeito a alguém que já te deu apoio naquela tua página. Depois você vai ver. Depois vais ver. O Pablo vai vir. O Pablo está a vir. O Pablo está a se preparar, ele está a vir para falar. Você está a fazer alguém que não se meteu contigo, está no canto dele, a tratar da vida dele, se levantar para vir diante da internet e falar. não vai prestar para ti. Um conselho cotidão faz o tomambo, não se mete onde você não deve se meter. E manda uma angena, uma OGG, o quê? Quando tiver que vir na internet falar de certos assuntos do gênero, vem com provas de verdade porque nós não estamos a te ver. Nós não estamos... Me dizem ainda vocês, a sociedade, o jovem está a falar tem nexo. Me dizem. Vocês não estão a ver que aí tem um raço. Não estão a dar conta. O Pablo está aí, Pablo está solto, Pablo está a andar, Pablo está a morar aí no canto dele, Pablo está... Ih, mano, Pablo não fugiu. Se ele é criminoso, se ele é bandido, se ele mata como você está a falar, como é que ele está solto? Então você quer dizer que nosso país em Angola não é mesmo lei. O país está mesmo na merda. É isso que você quer dizer? Que você que é o bonzinho teve que sair e o assassino ficou. Mano, temos que ter cuidado. E às vezes nós temos que saber usar as nossas redes sociais quando o assunto é esse. Porque é a imagem de pessoas que têm família. Então temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Temos que ter mesmo muito cuidado. muito cuidado mesmo. Porque ninguém está a entender o jovem, o que ele está a dizer. Mano, o que vocês estão a ver é que a droga está a ser levada até na Espanha. Viz mostrou a prova, minha irmã. Fale ainda, moça. Ele viz mostrou a prova. Tem provas disso. Porque é assim, quem sai ao público e faz afirmações do gênero tem que trazer provas. Porque está-se a falar de uma segurança aeroportuária, está-se a falar da polícia fiscal, da GT, do SINFO, está a entender? da DENIC e da tripulação de aborto de voo. Então, uma pessoa para vir falar assuntos do gênero tem que vir com provas. Provas mesmo. Então, nos mostram prova. Nos mostra a prova. Nos mostram prova. nos mostram prova. Obrigada, Stânia. Se você acha que eu estou confusa, não devias estar aqui. Não devias. Eu só peço, jovem, nos traz prova. Porque nós não estamos a estar percebendo, não estamos a entender o que é que você quer dizer. porque você falou tanto e não vimos nada de concreto. Estás a te contradizer também nas falas. Exatamente, Irasseoma. Obrigada. Estás a falar a verdade, minha irmã. O mundo todo está assim. Obrigada, Irasseoma. Não é só em Angola. É mais ou menos isso. Força aí. Nós estamos a vir, estamos a fazer, estamos a acumular também dossiês. Estamos a vir. Porque nós não gostamos de vir à toa nas redes sociais, fazer afirmações sem ter algumas provas. Estamos a vir. Fiquem bem, família. Boa noite. Tchau. 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 O que é o que é o que é?